podcast amaralzinho 3 2 1 gravando está no ar mais um duplicaste o podcast a duplicar e hoje eu estou emocionado definitivamente emocionado porque estamos estartando aqui uma série de grandes personalidades e hoje estou contando com duas delas três né temos meu amigo Guilherme aqui também então sejam muito bem vindos preparem se apertem os cintos porque hoje hoje vai ser de doer a barriga não é mesmo meus amigos sejam muito bem vindos pessoal recebam nada mais nada menos do que amaralzinho ai 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 ui ui seja bem vindo meu irmão estamos juntos pra mim é uma satisfação estar com vocês aqui, né? Tá ali já a legenda ali, né? É isso aí. Do Precaster. É difícil falar, mas é diferenciado, viu? E pra mim é uma satisfação imensa, né? Poder estar aqui, falar um pouco da minha vida, falar umas quebranças, né? Que realmente aconteceu na minha vida. Porque minha vida é um livro aberto, né? Boa, boa, boa. Então, nossa segunda personalidade, o cara que já é figurinha carimbada. Já de casa, já de casa. Nosso querido Suelito, S2. S2. Meu irmão, muito bem-vindo. Bom demais aqui, ó. Gui. Tamo junto. Esse bom demais estar aqui com vocês e aqui vai ser a resenha garantida. A gente trouxe o cara certo, o cara que domina o meu campo. Por que S2? S2? Aí pergunta pra ele. S de Suelito. E dois que eu jogava com a 2, Amaral. Aí quando eu fui jogar com a 13, eu disse, acabou, S2. Aí virou S3. Aí S13. Aí virou um nome de caminhão. Qual é o teu nome? Suelito. Pelo amor de Deus. Se ele pedir um autógrafo pra mim, eu vou colocar um abraço. Um abraço para o Sul. É verdade. Tem até uma foto engraçada, né? Acho que é que você chama a pessoa aqui de Piá, né? Aqui no Sul. No Sul. No Sul chama de Piá, né? E aí o cara falou assim, Amaral, assina essa camisa aqui pro Piá, né? E eu coloquei um abraço pro Piá. E assinei, Amaral, o cara falou, Amaral, o Piá aqui é criança. Por que não me avisou então, né? Eu não sabia, né? Entendi. E o nosso companheiro, analista, trader, chefe da toda, Guilherme. Bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Pô, não tem nem o que falar, né? Tô aqui com dois craques, né? Não, craque não. Eu só marcava. Os caras que jogaram. Porque se eu jogar, você é melhor que os caras, né? Daqui a pouco a gente tá com o time completo, tá? Falta pouco. Só tem que aumentar o tamanho da mesa. Daqui a pouco vem o... Posso falar, será o nome? Não, não, não. Mas daqui a pouco a gente vem um atacante, vem um meio campo. Daqui a pouco tá completo. Isso mesmo. O que importa é que nós temos aqui duas grandes personalidades. O Suelito já compartilhou muito da vida dele aqui com a gente. A gente pode acompanhar. O Suelito jogou aqui no Criciúma. Você, como disse, só joga em time grande. Não, não. Acabou não vindo pra cá, né? Não, não. O Criciúma é um time grande. Ah, tá. Entendi. Ele sabe da força do Tigre. Ele sabe também que conhece dores gravados. Jogou aqui contra, né? Jogou, Amaral? Joguei contra aqui. É muito difícil jogar aqui. A torcida aqui é apaixonada. Eu fico muito feliz, né? O Criciúma tá voltando às origens. Hoje tá na Série B. Amanhã pode subir pra Série A porque o povo aqui é muito colhedor. O povo aqui gosta de futebol, né? Sim. E as cores do Criciúma é uma cor bonita, né? Preto e amarelo. Lembra muito o Novo Horizontino que é do nosso time lá do interior, né? Ah, é verdade. Então, as duas forças. Porque o Novo Horizontino vai disputar também acho que a Série C. A Série B do Brasileiro. Do Brasileiro. Novo Horizontino subiu. Novo Horizontino também, né? Subiu ele, o Criciúma, né? Subiu junto com o Criciúma. Ah, então. Que legal, né? É. É o amarelo dominando, né? Tu chegou a jogar lá, não? Não, não cheguei a jogar lá, não. Mas a gente tinha muita dificuldade quando a gente jogava com os times do interior, né? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito forte e os times do interior sempre prepararam muito bem, né? Claro. Então, o Horizontino é um Criciúma também, né? Que se preparou e tá aí pra subir, né? Degrau por degrau, né? Exato. A gente viu a força da torcida como você falou, né? Nesse acesso agora. Foi comprada a ideia. Você perguntou no caminho pra casa do Paulo Baier, né? Fez um belíssimo trabalho. Muito bom. Entregou o Criciúma na próxima fase. Aí veio o Tenkat e selou o acesso pra Série B. E a torcida foi fator fundamental. Por mais que tivemos três empates em 0x0 em casa, né? Pois é, matou, né? Três empates em 0x0, mas fora de casa, como não vinha fazendo na Série C inteira, acabou fazendo nas fases finais e garantiu o acesso. O Amara, jogou com o Paulo? O Paulo jogou. Joguei com o Paulo Baier, acho que eu joguei com o Paulo Baier no Vasco. Não, acho que não. Joguei com ele no Palmeiras. No Palmeiras. No Palmeiras. No Palmeiras. Peguei ele no Palmeiras. A gente boa pra caraca. Ele era lateral direito, né? Ele já era careca com 20 anos. O Paulo surgiu aqui de lateral direito, depois foi pro meio, né? Foi pro meio. Ou foi o contrário? Ah, cara. Não, ele surgiu na lateral depois que ele foi pro meio, né? Isso mesmo. Isso aí é pra quem já tem mais de 35. Então, eu tô aqui. Ele tem um bom passe, né? Tipo um maestro dentro do meio de campo ali, né? Lembra o Pirlo, né? Até o cabelo. Sim, sim. Lentidão, né? Parece que ele tá dormindo, mas ele tá acordado, né? Eu falei, Paulo Baier, parece que você tá dormindo, mas você tá mais acordado que eu. Ele é ligadão, né? Ligadão. Cara, eu tenho uma curiosidade, eu já vou começar com ela, porque a gente falou aqui de nome, ele falou do nome do Suelito, mas até então eu não sei de onde que veio o nome Amaral. Eu queria perguntar pra ti, de onde que veio esse Amaral, Amaralzinho? Amaral porque eu, quando era moleque, né? Eu era corintiano. Hoje eu mudei, eu sou palmeirense por gratidão, né? O muro tava baixo lá em São Paulo. Não pulei pro São Paulo, mas pulei pro Palmeiras, né? E aí eu tinha eu e meu primo, meu primo era mais clarinho, tinha o cabelo meio enroladinho, o apelido dele era birubiro, e o meu ficou Amaral, aí não teve como mudar mais, né? Aí até hoje é Amaral. Aí depois eu lancei agora o Instagram, eu queria colocar Amaral 5, 05, só que já tem. Aí eu coloquei Amaralzinho 5, que foi até o próprio irmão do Falcão, o Bruno, que fez pro meu Instagram. E ficou. Pô, que legal. Aí ficou. E pegou, né? É apelido de criança é o que pega mais, né? Sim, e tu não pode gostar, né? Se tu aceitar, apelido não pega, né? Tu já sabia dessa? E é fácil achar o Amaral na rede social, porque é só tu ir em qualquer post de futebol, que o primeiro tá lá. Ai, 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 iui, iui. É que eu comecei a fazer isso porque às vezes eu tava em casa, sem nada, né? Aí apareciam algumas coisas pra mim no Sport Interativo, né? Então os caras mandaram o relógio pra mim, pô, legal. Você comenta tudo nas suas fotos, é você ou o seu robô? Eu falei, pô, se eu tenho robô, eu não sei não, pô. Porque às vezes eu escrevo errado, os caras me xingam. Pô, bota vírgula que a gente não tá entendendo nada. Falei, não é pra entender mesmo, pô. Por isso que você tá me cobrando, né? E aí acabei comentando e virou moda, né? E o ai, 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 o Amaral? Sai da rua. E de onde, rapaz? Eu sei que eu tava no ônibus, né? Empurra, empurra no ônibus. Caramba, a gente chegou, falei, ai. Aí o outro veio, eu falei, ui. Eu falei, caraca. Ai, ai, ai. O jujui pegou, né? E às vezes eu saio da rua, os caras nem chamam eu de Amaral. Ai, 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 ui, jujui. Cara, eu confesso que eu sou um pouco mais novo. Eu não acompanhava tanto o futebol do Amaral, até porque eu não tinha nem nascido. Mas eu conheci mais pelo ai, 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 jujui. E aí depois a gente vai conhecendo com o tempo. E pegou isso aí, cara. Até hoje é sensação. Mas tem uns caras que falam, pô, que saco, meu. Pô, para de colocar assim ai, 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 jujui. O que significa isso aí? Falei, o sombranome ainda é minha bisavó. Eu fui mandar um áudio pra ele ontem e eu comecei o áudio. Cara, eu vi um jogo do Amaral. Amaral, você jogava no Palmeiras, cara. Eu ia pra jogos lá em Recife, eu sou pernambucano, e você foi contra o esporte, cara. Você, Evair, eu acho que era o Roberto Carlos, lateral esquerdo. Tem o Zé do Rádio, né? O Zé do Rádio, o Zé do Rádio. Olha, eu lembro, lembro pra caramba, né? Foi jogar lá em Recife, pô. Pô, jogo do caramba. E a gente, pô, ficava feliz, né? Quando os times daqui do sul, lá de São Paulo, era bom pra caramba. E lota, né? O pessoal do Nordeste gosta e gosta de você pra caramba, hein? O pessoal tem um carinho muito grande. Até te vi agora lá fazendo um evento lá um pra um, né? Um pra um. Com o Ney Silva, né? Foi bem legal, foi bem legal. O pessoal gostou muito de mim. Lá é um pra um, é um joguinho, cara, que é 15, 15 minutos. É pá, o cara tem que estar bem fisicamente, Amaral. E lá, sabe que os caras fazem uma aposta lá? Aposta 200 mil reais. Caraca. É impossível. abrir isso lá. Na Arena S2 tem um montão. A gente tem a Arena S2 lá na minha cidade, né? Arena S2. Pega fogo isso aí. O Ney tá lá sempre, cara. Diretor, depois vê o preço do Merchan e passo pra assessoria. Mas bom, bom, bom demais. O Amaral tem história, tem a lá do forró, né? Você passou, falou um dia lá do... Foi lá em Recife, né, gente? Antigamente nós jogadores de futebol, a gente negociava com o treinador, né? Falava assim, professor, a gente ganhar hoje, tem como dar uma saída. Noite de Recife é muito boa, né? Recife é bom. Beleza. Só que dentro do ônibus, né, um ônibus meio caído, passou no barracão, eu vi assim, ficou na cabeça. Forró do Gerson, né? Era a época de Beto Barbosa. Forró do Gerson, ah, docica, meu amor. Ah, docica, meu amor, ah, docica, né? Beleza, acabou o jogo. Vamos quebrar a noite hoje. Forró do... Forró do Gerson. Forró do Gerson. Beleza. Que horas na recepção? Dez horas. Todo mundo dez horas na recepção, né? Aí só ia o Marcão e o Serjão. Chegou lá, o time todo tava. Falei, caraca, agora foi boa. Gostaram da ideia. Não tinha Uber, chamamos táxi. Aí chamamos os táxi, né? Quatro táxi e o tio falou assim, ó, não tem nenhum forró do Gerson aqui, não. Falei, tem sim, tio. Lá no final da Praia Boa Viagem. Pô, eu moro aqui em Recife. Eu tô falando pra você que não tem, tio, leva a gente lá pra praia no final da Boa Viagem. Só leva. É, mas daqui lá vai dar cinquenta reais. Preço fechado? Preço fechado. Quem paga é os caras. Agora é juvenil, né? Aí saiu o táxi Sampaio, o táxi dozinho. Foram embora, né? O meu era terceiro, né? E o Marcão e o Serjão dentro. Marcão que fala goleiro. Goleiro, é. Ah, sério? Aí o Marcão, primo, tu quebra pra caraca, né? Você tem certeza? Eu falei, tem certeza. Pô, fica tranquilo. Aonde que a gente vai dançar pra caraca hoje? Quem sabe sobra até uns corpos, né? Claro. A gente já soltei. Tiro no escuro, né? A gente já soltei. Aí, beleza. Aí deu trinta minutinhos de táxi. Aí o meu táxi encosta. Sampaio já vem balançando a cabeça. Maral, tu é burro. Eu falei, por quê? Não tem mais ingresso mais, não? Acabou o ingresso? A gente pega o camarote, né? Camarote do caraca, meu. Vem aqui, ó. Olha aí, tá escrito aí. E eu falei, caraca, sabe que eu confundi? Acho que trocaram a praca, meu. Porque tava escrito forró do Gerson e agora tá escrito forro e gesso. É, assim é demais. Forro e gesso. Forro e gesso. Se tirou o Sampaio. Se tirou o César Sampaio. Eu conheço. Porra, caraca, eu não acredito. Você vai pagar os táxis, né? Porra e gesso. Aí teve que pagar os quatro táxis. Eu falei, porra, tem certeza que eu vi a praca aqui? Talvez quando forró do gesso. Porque passou rápido também. O cara passa rápido. Chegou, né? Porra e gesso. Forro e gesso. O que que era? Exatamente. Caraca. O olho já tava assim aquela época ou não? Não, aquela época não. O que aconteceu com o teu olho? Meu olho já nascia assim, já. Ah, é? Já nasci piscando. Já nasceu com charminho aqui, né? Já com charminho. Teve até uma foto engraçada que os caras me levou uma vez pra entregar troféu, né? De jogo de truco, né? Então era campeonato entre cidades, né? Então eu não era muito conhecido. Como eu já tava começando a jogar no Palmeiras, então o pessoal me levou pra fazer, pô, vamos levar o Amaral. É bom levar ele agora, porque depois que ele tiver com o Amaral ele não vai querer vir, né? Então os caras sempre foram caras que me acolheram, né? E aí tinha um pessoal da minha cidade jogando. E eu fui ver um outro pessoal da outra cidade jogar, né? Aí fiquei atrás da mesa com o cara, né? E quando tem alguma infração que o nego vai roubar, o cara tem que erguer a bandeirinha, né? E o cara erguer a bandeirinha pro juiz, né? Aí eu cheguei, aí ele chegou, o juiz, ele falou assim, o que aconteceu? Pô, esse neguinho aí tá dando sinal do zap pro cara aí. Aí eu falei, não, não tô dando nada não, pô. O meu olho é assim mesmo, pô. Você é muito erguer. A pessoa que ele tava dando aqui, assim, ó. É verdade, tu me perguntou onde você jogava truco, né? Como é que é o sinal do mole? Lembra o quê? A linguinha do lado? Imagina ele. É, não, ele tá piscado, né? E teve um fato engraçado que a gente foi jogar no Japão e o Edmundo sofreu a falta, só que deu a vantagem, né? Porque a gente tava no contra-ataque e a bola caiu no meu pé. E a hora que eu costurei o japonês, ele foi e me deu. Me deu uma porrada e eu caiu no chão, né? Isso é boa. Aí o massagista que fez o massagista do Palmeira, eu falei, vou atender o Edmundo primeiro, depois eu atendo o Amaral. E eu no chão lá, sentindo a dor, tá nada, e o massagista do Palmeira atendendo o Edmundo. Aí o japonês, pra ter um bom senso, chamou o massagista dele, vem, vem, vem. E aí mirava o meu olho. Olho, cara, água gelada no meu olho. Eu, não, não, não. Tornosa. Tornuzelo. Meteu o espreito. Eu, tornozelo. Não, olho não. Olho não. Aí o Sampaio fala japonês. O Sampaio, não. Não, o olho dele é assim mesmo, ele machucou o Tornuzelo. Meteu o espreito naquele gelado no olho. Foi, foi. Rapaz, que loucura, meu. É muita Razeca. Pô, a gente já pulou lá pra parte do futebol, mas eu queria saber como que começou o Amaralzinho lá no começo da história. Pois é, sempre foi boleiro ou como é que foi? Nunca fui boleiro. Nunca foi boleiro? Nunca quis ser jogado de futebol. Não trouxe nada? Tô querendo e não conseguiu, pô. Não, por exemplo, teve muitas pessoas na minha cidade. Mas é assim mesmo. Tem muitas pessoas na minha cidade que teve mais oportunidade que eu. Pessoas que jogavam melhor que eu. Mas quando eu tive a oportunidade, eu ganhei a oportunidade. Sim. Pra você ver. A minha vida, posso dizer pra você, que é guiada a Deus, né? Eu acho que eu fui uma pessoa que sofri muito na minha infância. Eu acho que... Aí minha infância, pra mim, eu acho que foi um alicerce. Hoje, você for fazer um prédio, você começa do baixo, né? Ah, sim. Aí os caras vão lá, cavoca, bota ferro, bota uma coisa. Então, acho que Deus foi me estruturando, né? Porque depois que eu virei jogador de futebol, eu tive bastante dificuldade também, entendeu? Sim. Com lesão, problema financeiro, o clube que não pagou, entendeu? Tem muito. Mas o importante é você ter saúde e você estar aqui hoje dando essa entrevista pra vocês, né? Opa! E 90, o Zete é da minha cidade, né? O Zete é da minha cidade e ia jogar Corinthians e São Paulo, afinal, o do Brasileiro. Caraca! E eu tava na rua, né? Brincando com meus amigos, pega, pega, porque quando chega alguma coisa no interior de diferente, as pessoas têm toda curiosidade pra ver, né? E chegou uns três, quatro ônibus, bonito, né? Falei, caraca, esses ônibus aqui, né? Quem que chegou de importante? Aí o cara falou, não, esse aqui é o ônibus, o Zete contratou pro pessoal ir torcer pra ele na final, né? Dependendo de time, Corinthians e São Paulino, né? Mas ele deu preferência ao São Paulino. Eu falei, como que faz? Pra ir, você tem que pegar sua certidão de nascimento, porque antigamente a gente não usava a RG, sua certidão de nascimento, e vai lá, dá pro motorista, o motorista vai ver, vai ler, e já era. Só entra no ônibus, tem mortadela, tem tubaína, tudo de graça. Falei, ah, tá bom, eu fui lá pra minha mãe, falei, mãe, pô, tem umas excursões que vai pra São Paulo, viu o jogo do Corinthians, São Paulo, eu nunca fui no estádio. Pô, deixa eu ir, não, assim não vai, não. Você não sai daqui, ali, aí eu fui pros meus amigos, falei, ah, minha mãe não deixou, não. Então faz o seguinte, Amaral, quando estiver saindo, a gente te puxa pelo vidro. E aí você conta pra tua mãe, se ela perguntar por que você não apareceu em casa, você fala que estava na minha casa. Beleza. Aí, tomando, quando foi saindo, os caras me puxaram. E tu acreditou que ia dar certo? Não, deu certo, eu entrei no ônibus, puxei, fui pra São Paulo, nunca tinha ido pra São Paulo, cheguei lá, um monte de prédios, falei, caraca, minha cidade, hoje tem quatro prédios, e um deles, graças a Deus, eu moro com a minha mãe, né. E aí eu falei, ah, pô, os caras vão pra torcida do São Paulo, por causa do Zé. Falei, eu não sou São Paulino, sou corintiano, né, eu vou pra torcida do Corinthians, em 90. Passou três anos em onde eu estava, no Murumbi, jogando pro Palmeiras contra o Corinthians final. Caraca. Caraca. Então, eu vou resumir, entendeu, senão fica muito longo, a gente fica aqui até amanhã que a gente vai ficar rodando, rodando. Então, aí eu acabei indo pro Palmeiras fazer um teste, através de um primo meu que tinha conhecimento com o Fachino, que ganhou uma carta e mandou eu fazer um teste. Aí eu não contei pra ninguém na minha cidade que eu ia fazer um teste no Palmeiras, porque quando você vai fazer alguma coisa, é melhor você não falar pra ninguém. É, quer dizer, quer dizer. A partir do momento que deu certo, você fala, deu certo. Aí eu fui lá, fiquei uma semana lá ralando, cheguei junto com o Marcão Goleiro. O Marcão chegou ao troco de 12 espalhos de chuteira e eu cheguei com uma carta do ex-presidente do Palmeiras, que é o senhor Fachina. Aí fiz o teste, tal, tal, tal. Só que o treinador dos juniores, ele, quando a gente descia na barra funda pra treinar, o Palmeiras tava construindo esse treinamento. O que ele fazia? E no profissional faltavam jogadores e mandavam os titulares dele. E toda vez que o jogador de titulares descia pro profissional, não treinava. Aí eles perdiam o treino. Ele falava, pô, agora que eu tenho o campo, eu não consigo treinar meu time. Então ele falou, você quer saber? Eu vou mandar os reservas dos reservas, que quem tá fazendo o teste pra treinar no profissional. Chegava lá, a gente tomava guetorede. É, chupava. É, a diferença é diferente. Quem subia da barra, hoje em dia não. É, chupava uma laranja, alaceava a chuteira dos caras, entendeu? Só que eu era um cara que nunca olhava pras pessoas, entendeu? Com a simplicidade. Só tiro uma dúvida, alaceava a chuteira, era amaciar a chuteira, né? É, amaciar a chuteira. Usava a primeira vez pra não machucar o pé deles. Machucar o pé deles, machucava o pé da... Caraca, essa era... Machucava o pé da gente. Por exemplo, o meu era de 39, os caras não vão botar o 38. Então você ficava com o dedo tudo assim. Sim, e tinha que correr, viu? E depois terminava e ainda dava o cafezinho, né, Maral? Vamos lá pegar o cafezinho. Hoje em dia, se você fala com o moleque da base, vai pegar o cafezinho, a maioria dizia, vai você pra mim, rapaz, eu sou o ovo de ouro. Exatamente. E aí, aí eu comecei a treinar. Quando eu desci, eu treinava pra caraca com o profissional. Aí o meu senhor Batista falou pra mim, pô, mas tu marca todo mundo, tu corre pra caraca, mano. Mas você é assinado no Palmeiras? Eu falei, não, não, eu tô fazendo o teste. Como você tá fazendo o teste? Você vem aqui, você treina pra caramba, bota dificuldade nos meus jogadores aqui, eu vou conversar com o treinador dos juniores. Ele falou, pode botar aí, que tal, tal, tal. Que idade tu tinha? Acho que dezoito, dezoito pra dezenove. Putz. Dezoito pra dezenove. Aí, aí o treinador dos juniores falou, pô, quando o treinador profissional pede, você tem que acatar. Aí me botou pra jogar nos juniores lá, fui campeão paulista, subi pro profissional, mas antes disso, quando eu passei no teste, ele falou assim, ó, vai pra Capivari, pega seus documentos, a sua reservista que você... Você vai pro exército e pra você, traz sua roupa que você vai morar aqui embaixo da arquibancada, porque a gente morava embaixo da arquibancada. Falei, beleza, né? Cheguei em Capivari, feliz. Ah, mãe, passei no teste, né? Aí minha mãe fala, ah, que legal, meu filho, Deus abençoe. Ah, mas tem um problema, chegou uma carta pra você aqui, hein? Ela falou, eu não sabia ler direito, eu fui, peguei a carta, levei pro meu amigo, olhei aqui pra mim, ó. Tá falando que você tem que se apresentar no tiro de guerra pra você se alistar, né? Falei, caraca, meu, e agora? Olha, meu, o que que eu vou fazer, então? É, vou se alistar. Aí liguei no Palmeiras, ó, vou ter que aparecer no Triniguel pra se alistar. Então pega, pega a dispensa e volta. Mas eu não sabia como que eu ia pedir a dispensa. A dispensa, né? Falei assim, ó, me dispensa aí que eu quero jogar bola. Pra descala deixar ele. Então eu fiquei a noite inteira suando, o que que eu vou fazer? Aí, beleza. Aí eu cheguei no dia lá, mandei o meu amigo, não sabia ler e escrever direito, mandei o meu amigo preencher o formulário, né? Com o nome tudo certinho. E tinha um, tipo uma, como falam, uma carta que tinha que ler, que tinha umas regras lá que tinha que ser seguida, né? Aí chegamos lá, veio o subtenente, né? Então, total, a gente tá muito feliz de estar com vocês aqui. Vocês leram a bula que foi mandada pra você? Os caras, sim, senhor, a gente leu. Sim, senhor, também li, eu também li também. Falei assim, também li também. Então, beleza, então. Então, o sargento vai chegar aqui agora, o sargento gosta que fale, sim, senhor, sargento. Tudo tem que falar, sim, senhor. Porque ele é um senhor de idade, tem que respeitar ele, ele é muito rigoroso. Sim, senhor, sargento. Aí chegou lá, o sargento chegou, eu falei, caraca, a cara do sargento, tudo marrento. Falei, tô morto, vou pegar esse tiro de guerra, tô fodido, não vou jogar mais futebol. Aí o sargento, bom dia, senhor sargento. Então, gente, a gente vai dar início aqui agora pra vocês. Sabe que servir o exército é uma coisa muito importante, né? Pra você servir a bandeira do Brasil, né? Vocês querem servir o exército, né? Aí eu fiquei quieto, né? Vocês querem, os caras, sim, senhor, sargento. E eu, sim, senhor, sargento. Aí nós falamos, então tá bom, então. Então a gente vai pegar vocês agora, a gente vai começar o juramento à bandeira. Então, como tem muita gente, a gente não vai chamar por nome, assim, a gente vai chamar por ordem alfabética. E meu nome é Alexandre da Silva Mariano, né? Aí, falei, caraca, o norte afabético, eu nem sabia que era o norte alfabético, eu falei, caraca, quem sentar lá no norte alfabético, eu vou ficar quieto. Aí falou, Alexandre da Silva Mariano, tá aí? Sim, senhor, sargento. Aí o cara falou, tem que fazer isso aqui, né? Eu, sim, senhor, sargento. Então venha pra frente, dá um passo pra frente. Eu dei um passo pra frente. Aqui tá a nossa bandeira, você vai jurar a bandeira agora. Falei, beleza. Eu olhei pra bandeira, eu fui em direção à bandeira, joelei, falei, bandeira, eu tô jurando que eu vou te vender a cor do Brasil, e não vou deixar ninguém entrar na redondeza do Brasil, então eu juro que eu quero servir o exército. O sargento olhou pra mim e falou pra mim, o que você tá fazendo? Tô jurando a bandeira, senhor sargento. Aí eu saí, pô, isso aqui não é brincadeira não, exército, vai pra salinha. Já tô bem dura ali, fui pra salinha, aí a mulher chegou pra mim, pô, você quer fazer o exército? A gente quer fazer os exames de você? Falei, eu gostaria de fazer o exército, mas eu tenho um problema, eu não enxergo. Pode ver que eu tenho um olho mais baixo que o outro. Plim! Já veio isso na minha cabeça, eu não enxergo, eu tenho outro mais baixo que o outro, então tá bom, vamos pra salinha. Ele vai pra uma outra salinha, a mulher pegou um negócio com a luz, aí colocou no H, eu, A, faltava o negócio, né? Aí botou o F e o P. A mulher notou, tá dispensado, vai pra lá. Aí eu fiquei esperando, aí a gente chamou, Alexandre, você tem um problema aqui, você não enxerga de novo, né? Como você vai dar um tiro que você não enxerga? Imagina, de repente você pega o cara, você não pega o bandido, né? Então você tá liberado. Beleza. Aí eu fui pro Palmeiras, né? Cheguei lá, dei todos os documentos e tal, aí ele falou assim, ó, você vai ter que passar agora pro doutor Fernando Leopoldino pra ele fazer um exame em você, pra ver se você tem verme e tal. Eu falei, ah, verme eu não tenho, o que que é verme? Eu tenho lombriga, né? Porque quando eu andava, tinha vontade de comer alguma coisa que eu não tinha vontade, eu tinha aquela cobrinha que andava na bunda e minha mãe falava, puxa lombriga, aí puxava lombriga, né? Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí o doutor Fernando falou assim o seguinte, ó, aqui tem dois frascos pra você, aqui você vai fazer o xixi e aqui você vai fazer o cocô. Eu falei, caraca, meu, pra mim fazer o xixi é só mirar o negrão aqui dentro e eu encho, né? E cagar, como que eu vou cagar no copo? Não tem como, né? Aí eu peguei, a bosta é minha mesmo, peguei um jornal, coloquei no chão, caguei, peguei com a mão, tum, tampei o copo, só tem que levar, só tem que levar no outro dia, né? E como eu trabalhei na funerária, quando a gente pegava o defunto, pô, a gente colocava na geladeira pra entregar no outro dia. Aí eu peguei o meu cocô e pum, na geladeira, né? Aí o Marcão chegou e falou, porra, tem um doce de leite aqui na geladeira, quem que é? Vou pegar um pedaço. Falei, não, 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 esse aí é meu cocô, pô. Aí o Marcão queria me matar, né? Marcão queria me matar, falou, pô, você é porco pra caramba, mano. Fale, pô, quando eu trabalhava na funerária, eu botava os cadáveres na geladeira, aqui a bosta não fedeu, eu botei no congelador. Aí a bosta toda dura, aí eu botei embaixo, embaixo da cama, beleza. Aí peguei no outro dia, né? Fui lá, levei, peguei, fiquei na fila, doutor falou, você trouxe pra mim o, o conteúdo, sua colheita? Falei, trouxe, tá aqui doutor, xixi tá aqui, cocô tá aqui, então vai lá por favor e bota um nome. Aí eu escrevi, xixi, cocô, dei pra ele. Eu falei, pô, mano, você é burro pra caramba, pode ver. Tem que colocar o seu nome. Não, você mandou eu colocar o nome, eu coloquei xixi pra falar que é xixi, pra não achar que é sorvete, porque Marcão achou que era sorvete, doze de leite, e aqui, é o xixi, é a urina, né? Pô, doutor falou, eu quebrava a mão ainda. Quebrava, quebrava. Isso tudo foi, isso tudo foi no início, né? Não, isso foi no início, porque, por exemplo, a minha vida, praticamente, foi uma escola pra mim, entendeu? Porque antigamente, eu não tinha como trabalhar e estudar, entendeu? Porque antigamente, não é como hoje, hoje minha filha faz biotecnologia, não sei o que é, mas faz, entendeu? Às vezes ela fica falando alguma coisa, eu falo, para, 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 que eu não tô entendendo nada, né? Tá falando de outra língua, né? Então, antigamente, por exemplo, o que eu levava dentro da minha casa, pra mim, era comida, né? Como hoje, a gente pensa no nosso filho se formasse alguém na vida. Então, por isso que antigamente, nós jogadores, você jogou, você sabe, que a gente dava muito valor. Tá com dor de dente, entendeu? Botava, fazia bochecho com pinga, jogava. Tá com furunco, jogava. Tá com febre, jogava. Porque tinha sempre um cara na tua beira, entendeu? Tinha um cara sempre na tua beira, não é como hoje, por exemplo. Hoje, se a Copa do Mundo vai ser daqui a um ano, você sabe quem vai. Verdade. Se surgir um, não vai. Não vai, é difícil. Então, antigamente, era muito difícil pra seleção brasileira. Eu cheguei na seleção brasileira, nem joguei na base, já cheguei na principal. E se eu não jogasse bem em todos os jogos, tinha, por exemplo, atrás de mim, tinha Vampeta, Doriva, Krebson, Dorzinha não tem esse negócio de dorzinha não, cara. O que o Maral tá falando é tornozelo inchado, né, Maral? O cara é no gelo e... Então, por exemplo, a gente chegou agora, a gente foi num médico lá, e eu falei pro médico, se injetar, e aí, como que tá? Pode? Não, o músculo não se injeta. Porque antigamente já tinha esse psicológico, entendeu? A gente não fazia a volta. A gente falava, qual que mata o resultado aqui? Vai ter que infiltrar o joelho. Então vai. Infiltra pra jogar. Infiltra pra jogar. E hoje em dia já não se faz, né? Isso já não se faz. Hoje tem uma máquina que o cara fala que vai ter dor de barriga daqui três dias, e não joga. E não joga, não joga. Você tá entendendo? O cara tá cansado, né? Então eu era um cara que não dava muita brecha, entendeu? Por quê? Eu imaginava, caraca, eu tinha muito medo, por exemplo, o que eu passei pra tá aqui hoje, eu não vou dar brecha. Se tiver com dor, eu vou com dor mesmo. Vou ungir no dente, entendeu? Sim. Então é isso que a gente fazia anteriormente, né? O coletivo da madrugada é fogo, não é, Maral? Cara, se entende demais, né? Você acorda titular, você dorme titular e acorda reserva, né? Dorme com a 5, acorda com a 17. Com a 17 e às vezes acorda na tribuna, né? Na tribuna, né? Pô, e o futebol mudou bastante, né, cara? A gente vê hoje, vocês falam a experiência das antigas lá, a gente vê hoje a coisa é totalmente diferente. Você deu o exemplo da base ali, o pessoal, tudo, e hoje o futebol, até o profissional, é muita mudança. É porque a base que é rentável, né? Você não via antes tanta venda, tanta venda como agora. Hoje em dia, a base é muito rentável e nas antigas, você sabia quem eram os jogadores. Eu lembro dos jogadores, como eu falei do jogo do Amaral lá em Recife, o Evair, Edmundo, Amaral, Roberto Carlos, eu acho que era o Cafu, era aquela época mesmo, né, Amaral? Esses caras ganhavam muito mais que eu, mas às vezes acabar o jogo, quem era o melhor jogador nesse campo era eu. Só que eu não invejava o que eles ganhavam. Esse timezinho deve ter ganhado alguma coisa, né? Ah, ganhamos muito. Pô, ele pegou o Vasco do Brasileiro e tudo, em 2000 foi? O Vasco foi o Brasileiro de 2000, no Palmeiras, em 94, 93. Então, você foi campeão de Libertadores também? Libertadores não fui. Com o Vasco? Com o Vasco não. Com o Vasco foi em 99? Não. Mas ele pegou a seleção de 2000 com o Vasco, né, que tinha... Foi um vice-campeão do mundo perdendo para o Corinthians, afinal. Caraca. Ah, claro. Pois é, não, correria, correria boa. Mas eu tenho 4 brasileiros, eu tenho 4 paulistas, eu tenho... Vocês são de duas gerações diferentes, tu tá com que idade? Tô 48, tô corpinho de 20. Queria fazer esse cara almoçar, mano. Aí ele mandando áudio ali. Não, se der tempo eu vou comer uma saladinha, senão eu vou... É, se cuida muito. É, come uma saladinha, o importante é trabalhar. Não, eu como bastante, entendeu? Sim, mas come coisa boa, né? Coisa boa, não, hoje sim, antigamente não. O físico do... Eu me tava perto de galinha, eu acho do único que eu gostava tudo. Chegava o nosso soco, tem um osso aí, tem um osso, ele dizia, pô, vou deixar uma carlinha. Falei, pô, mas deixa tudo então, me dá a bisteca tudo, mas já usou a colher da bisteca. O físico dos caras tá melhor que o meu e o teu, cara. Ah, não, sem comentários. Não, tem que se cuidar um pouco, né? Eu tava falando sobre, sobre evolução, né, do futebol. Eu tava numa reunião essa semana e... E a pessoa que tava comigo falou assim, que um clube, um clube aqui de Santa Catarina não tem interesse em subir pra Série A do catarinense. Eu falei, por quê? Porque o objetivo dele é só lançar jogador. Eles entram no campeonato pra lançar um cara pra vender aquele cara. Aí o jogo é tudo nele. Tipo o Messi lá antigamente no Barcelona. O jogo é tudo nele. E... Vendeu ele... Vendeu, começa um novo processo. E a ideia não é ir apanhar na Série A, ficar só na Série B. Cara, eu... Faz parte do projeto. Eu não imaginava que isso fazia parte da realidade agora. Tem clubes e clubes, né? Tem clubes que você pega hoje... Tem clubes no Brasil que não querem sair da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque, sabe, se for pra Série A, a dívida aumenta, é um problema muito grave e tal. Tem clubes e clubes, né? Mas é complicado. Isso aí é bem... Tem clubes e clubes e presidentes e presidentes, né? Verdade. Tem de todo jeito. Eu... Eu... Praticamente, eu não tive muito problema com presidente, né? Porque os caras sempre falavam assim, pô, eu tô honrando, eu tô arrumando, eu vou pagar. Por exemplo, o melhor presidente que eu peguei na minha vida, por incrível que pareça, foi o Eurico Miranda. Entendeu? É um cara que... Que era fogo, entendeu? Um cara que vestia a camisa do Vasco, fazia pro Vasco, não tava nem com nenhum clube. Foi um cara que me ajudou bastante, né? Sim. E isso é importante porque... Passa segurança pro jogador, né? Imagina tu entrar no campo sabendo que tu não vai receber o salário do outro mês... Mas... Mas, às vezes, eu não sei se você pensa da minha forma aqui, ó. Às vezes, quando você entra dentro de campo, você entra pra ganhar. Você não pensa no salário. É. Você faz por merecer pra você ganhar. Mas eu acho que na tua época era assim. Hoje em dia... Não. Se o jogador pensa, ah, eu não tô recebendo, vou fazer o corpo mole, ele não tá respeitando aqueles que estão lá naquele bancário que não tem nada a ver com aqueles que estão dentro do campo. É, eles da mesma forma. Porque eu penso assim, por exemplo, e às vezes também tem que falar, pô, jogador derruba, treinador? Não. O treinador se derruba sozinho. Entendeu? Por exemplo, de repente ele é um cara que joga pra caramba e eu sou treinador e não gosto dele. O que acontece? Você vai perder a confiança, você vai começar a treinar mal, se ele dá uma oportunidade pra você, você não vai conseguir jogar. Aí depois vem um outro treinador, o que acontece? Que dá moral. Você dá moral, o que acontece? Você se reenhergue. É, ressurge. Verdade. E como aconteceu com o Michael. Pode ver. No Flamengo, né? Então teve alguns casos, acho que principalmente na Europa, que foi assim, tipo, de não ter oportunidade e tal. Eu, por exemplo, eu na Europa eu passei o tipo uma, é, tipo uma aprovação. Sim. Entendeu? Foi uma coisa que, que eu fui entender só no final. Você teve na Espanha, moral? Não, só na Itália. Na Itália. na Itália. na Itália, na Itália, na Itália, Porque sempre tem um começo e tem um fim, né? E que isso possa servir de exemplo também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, não está dando nada certo na minha vida, eu vou desistir, você nunca pode desistir, porque lá no final as coisas vão dar certo. Por exemplo, eu fui, fui primeiro, fui para o Parma e o time do Parma era Chelote, treinador, Buffon, Carnaval, Dino Zola, Crespo, Zé Maria e não adaptei, porque, pô, estava no Palmeiras, saí de Capivari. Depois de quatro anos de Palmeiras fui vendido para a Itália. Cheguei lá, falava uma língua que eu não sabia nem o que é. Entendeu? Cheguei, cheguei na minha apresentação, tinha mais de 30 repórteres e lá falava, a hora que falaram o chão para mim, eu levantei e fui embora. E chão na Itália é ui. Pô, eu estou no lugar errado, né? Estou no lugar errado. E não adaptava, neve caindo do céu, eu falei, caraca, minha casa geladeira para gelar, é brincadeira. Cheguei aqui, aqui cheio de neve dentro. Aqui é natural. Natural aqui, então os caras falaram assim, Zé Maria, metralhagem, meu amigo, sabia um pouco mais, pô, sabe que essa neve que está caindo aí é maná do céu, se você abrir a boca, limpa tudo o estômago, eu fiquei assim, aí o veículo cair aqui, difícil cair dentro da boca, né? Então os caras não teve muita paciência, eu cheguei lá e até falei para mim, pô, Maral, fica, 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 não teve nenhuma paciência comigo. Você ficou com a tema lá? Seis meses. Maral, eu fui para a Espanha, mas mais ou menos nessa mesma pegada que você, eu vim do São José do Rio Grande do Sul ali, no Zequinha, e fui para um time de seriado do campeonato brasileiro, que foi o Raio Valecano, passei ali um ano e meio, faltava seis meses para o meu contrato acabar, eu estava com depressão, eu tive síndrome do pânico. Não é fácil, cara, é difícil para caramba, foi aí que entrou o Diego Costa, Diego Costa aí virou um amigão meu assim, que daí você precisa desse suporte brasileiro, do pessoal que é próximo. Eu deixei um salário, porra, muito bacana para mim, porra, comparado ao que eu ganhava aqui no Brasil, para vir para o Criciúma em 2013, foi quando a gente foi campeão aqui. Então ali eu ganhava aqui no Criciúma 20% do que eu ganhava na Espanha, mas eu vim embora, eu deixei tudo para recomeçar a minha vida aqui no Brasil de novo, porque eu já não suportava estar lá mais na Espanha, cara, e é difícil, não é Maral? É muito difícil, aí não adaptei, não adaptei, aí o meu procurador falou assim, como você está no mercado agora, eu vou levar você para um outro lugar, aí me levou para a Inglaterra, falei, pô, aqui não, aqui nem só o tempo, cinza, desde o outro lado, né? Aí como eu estava com muita gana de jogar, me levou para Portugal, me levou para Portugal, no Benfica, fui muito bem no Benfica, só que o Benfica não tinha dinheiro para me comprar, e eu não queria voltar para o Palmeiras, o Palmeiras falou assim, a gente só empresta o Maral se comprar, aí eu falei, não, eu não quero não, então eu quero voltar então para o, ou fico no Benfica, ou volto para o Palmeiras, aí resolvi voltar para o Palmeiras, aí a torcida fez vaquinha lá, conseguiram uma quantia de dinheiro, não deu a quantidade, falei, pega esse dinheiro, dá para uma entidade, dá para uma entidade, isso percutiu muito em Portugal, aí eu fui para o Benfica, cheguei lá com o Filipão, e aí jogando com o Filipão, depois o Filipão me revezava tudo, eu queria jogar, e quando você está com moral, você quer jogar, você não quer assinar, aceita banco, e lá tem muito isso, né mano, aí o presidente do Benfica falou assim, se eu ganhar o jogo, se eu ganhar a eleição, desculpa, se eu ganhar a eleição, a primeira contratação é o Amaral, só que o Paulo Nunes não estava bem no Benfica, aí, como ele não estava bem no Palmeiras, aí, fizeram aquela troca, Amaral vai para o Benfica, Paulo Nunes vai para o Palmeiras, beleza, cheguei no Palmeiras, no Benfica com mais moral, jogando para caraca, aí peguei um treinador lá, começou a me sacanear, porque o treinador falou que eu tinha mais moral que ele, que ele não tinha me pedido para contratar, que ele queria tratar um jogador dele, aí começaram as perseguições, aí eu acabei, acabei querendo voltar, aí o Luxemburgo me liga, eu falei, vou fazer um time, vou assumir o Corinthians, eu quero você aqui no Corinthians, eu falei, está doido professor, está doido, eu vou para o Corinthians, esse cara vai me matar aí, por causa do Palmeiras, não, fica tranquilo, você vai chegar aqui, você vai ser campeão, primeiro ano, aí fiquei um ano, fiquei campeão brasileiro e paulista, aí quando ele começou a jogar Rincón, Vampieta, às vezes ele revezava, aí o Pedrinho, o meu procurador, falou assim, vou te tirar aí, vou te tirar do Corinthians, que eu vou trazer você para o Vasco, que o Vasco vai disputar o Mundial e você vai jogar, você vai ser o titular, beleza, cheguei no Vasco, bem demais, arrebentei no Vasco, mas estava com sede de jogar, arrebentei, foi em 2000? 2000, aí ele falou assim, chegou um convite para você na Fiorentina, vamos embora? falei, vamos embora, aí eu não entendi o processo, que ia acontecer na minha vida ali, não entendia, falei, vou voltar para a Itália, aí beleza, fui para a Itália, os caras, eu sempre alegre, aí peguei o Italiano, comecei a falar um pouco mais de Italiano, aí peguei muita amizade, brincava com todo mundo, levava alegria, aí na pré-temporada eu voando para caramba, na apresentação do time, primeiro jogo meu, a primeira bola que eu pego, a hora que eu vou para cá, eu sozinho, viro aqui o joelho e faz, nossa, aí o médico tal, saia andando, saia andando, eu falava, é ligamento, eu tenho que operar, seis meses, para voltar, aí a lágrima caiu, mas caiu uma lágrima, não caiu aquela lágrima de tristeza, é uma lágrima quando limpa, não sei quando você se emociona, se cai aquela lágrima, uma lágrima parece uma lágrima de unção, foi de Deus mesmo, falei não, falei Deus obrigado, tu me trouxe aqui, meu salário aqui é maior, eu vou recuperar aqui, aí o fisioterapeuta falou para mim assim ó, eu vou com você, para a Bélgica, você vai operar lá, eu vou trazer você, e eu vou recuperar você, que coisa boa, aí eu falei, beleza, você quer voltar para o Brasil? falei não, eu vou recuperar aqui para os caras verem, então comecei, fiz a cirurgia, voltei, não consegui erguer a perna, aí eu ficava na fisioterapia, todo mundo ficava lá comigo né, depois chamava o pessoal para treinar, ficava sozinho fazendo exercício, isso que é duro, quando você machuca, você fica sozinho, você fica igual aquela bola, isolada, beleza, tal, 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 foi recuperando, tal, aí o treinador que me pediu, caiu, foi mandado embora, aí eu recuperando, tal, 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 aí veio o Mantini, já trouxe três volantes, nossa, é minha posição, concorrência, aí cicatrizou tudo, deu seis meses, sete meses de cirurgia, aí o Mantini viu que eu estava treinando, tal, falou, você vai fazer uns jogos no Júnior, para me ver como você está, beleza, fiz um jogo no Júnior, tal, estava recuperado já, porque lá quando a pessoa machuca, recupera jogando na categoria baixa, aí não me convocava, não me convocava, não me convocava, ele via que eu levava alegria para o grupo, aí a Fiorentina, lá tem muito isso, lá é Fiorentina, e lá, todo mundo ganha igual, no bicho, então, como aqui no Brasil, de repente, isso acontece, tomara que o time perca, hoje, não estou no mesmo, para ser treinador, vazar, o cara fica fora da relação, lá fica doido, lá não, lá se você ficou fora, você ganha junto, então você torce, entendeu? Isso é bom, porque você está ganhando, isso é bom, dependendo de quem está jogando, você ganha junto, aí, a Fiorentina classifica para a oitava de finais, da Copa da Itália, aí, aí eu fiz treinador, pô, teu nome está na lista, aí eu, ah, feliz, por estar na lista, por concentrar, porque eu precisava concentrar, para estar junto, para estar meus amigos, aí, chegou na hora de dar a escalação, ah, Maral, tu vai para a tribuna, eu falei, eu feliz, tal, tal, porque eu estava com o cara, aí, na semifinal, Florentina, semifinal, me convoca, Maral, tribuna, eu, tranquilo, feliz, semifinal, Maral, você, tribuna, beleza, né, aí, final, quando o pai, eu falei, você fica até relaxado, é, vou ficar na tribuna, né, aí, fomos almoçar, tal, aí, deu duas horas, o massagista veio no meu quarto, falou, Maral, tem uma notícia para dar para você, meu, como você está, falei, estou tranquilo, vou para a tribuna, não, tu vai jogar, falei, o que, está de sacanagem comigo? Não, tu vai jogar, tu vai jogar, porque o, o titular está sentindo, a perna, e o reserva do titular, está com febre, putz, ia jogar uma final contra o teu ex-time, né, é, aí, eu falei, aí, o Leandro Amaral estava no meu quarto, né, eu falei, caraca, meu, aí, eu comecei a juntar as peças, né, eu falei, caraca, Deus está no barco, está no barco, está no barco, está no barco, aí, o Mantini vai vir conversar com você, antes do lanche, para ir para a prevenção, para ir para o estádio, aí, tem aquele soninho da tarde, né, eu suava, passava, passava, ansiedade, passava um monte de filme, um monte de filme, eu peguei minha bíblia, comecei a ler, tal, 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 falei, pô, Deus, você me trouxe para cá, eu passei por isso, por isso, e o fisioterapeuta, olhando para mim, ficar preparado, que a senhora chegou, então, aí, eu era um cara muito alegre, que chegava no vestiário, eu brincando com todo mundo, aí, cheguei no Parma, Carnavarro, Buffon, os caras veem tudo, pô, faz tempo que a gente não se vê, tal, beijinho, que na Itália, com beijinho, eu dei beijinho, não dei muita atenção, fui para o vestiário, fiquei concentrado, aí, o Mantini, não falava muito comigo, eu era puto com ele, porque ele não botava para jogar, né, e aí, chegou o Parma do Amaral, pô, por que ele está desse jeito, o Rui Costa, por que ele está desse jeito, ele é sempre um brincarão, tal, não, ele está concentrado, falei, doutor, prepara um votarém para mim, já, já, já quis tomar anti-inflamatório antes de doer o joelho, já deixei preparado, aí, na, lá, não tem a, tipo, a reza, entendeu, vamos aquecer, vamos aquecer, aí, comecei a aquecer forte, 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 os caras, tudo olhando para mim, do meu time, assustado, e eu, forte mesmo, pique, dá para pique de 100, pulava, saltava, para ver o negócio do joelho, não é para deixar, para deixar firme, tipo, Fórmula 1, dá uma volta para aquecer, depois a outra mais rápido, aí, chegou lá, o vestiário, peguei a camisa, aquecendo a chuteira, botei a camisa, na cabeça, fiquei lá, só agradecendo a Deus, por Deus, se me trouxe aqui, não foi para me passar a humilhação, se me trouxe aqui, para me fazer a diferença, hoje, vou fazer a diferença, eu tenho certeza, que o senhor está comigo, a hora que eu tirei a camisa, todo mundo olhando para mim, assim, pô, Mara, está tudo tranquilo, porque eu estava muito sério, não, tudo tranquilo, aí, entrou o juiz, para ver a chuteira e tal, aí, eu dei um grito, os caras, ganhamos de 1 a 0, dentro do Parma, aí, o treinador chegou para mim, e falou, Mara, pô, parabéns, você me surpreendeu, você não vai jogar, no final de semana, mas, no final, no meio de semana, você é o titular, entendeu, beleza, eu fiquei quieto, mas sim, mas sim, eu fiz terapeuta, para mim, ai, 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 tá bom, aí, começou o jogo de volta, pá, 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 o Parma fez um gol, o Parma saiu ganhando, até o Moroso estava no Parma, aí, o Nuno Gomes empatou, a gente foi campeão, ai, o fisioterapeuta veio na minha direção chorando, falei, eu falei, eu sei que você ia conseguir, comecei a chorar com ele, que bacana, então, vamos falar, por exemplo, onde eu fui humilhado, foi exaltado, eu fui exaltado, cara, que história bacana, e eu fui um cara, por exemplo, que nunca sonhei em ser jogado em futebol, nunca, nunca passou pela minha cabeça, eu não acredito em sonho, você sonha sempre para ganhar na lote, nunca ganha, então, por exemplo, às vezes, as coisas na vida da gente acontecem, porque tem que acontecer, por exemplo, eu, o jogador de futebol, a única coisa que eu tinha em mente, tem hoje as pessoas falando para mim, qual foi o maior título da sua carreira, o maior título da minha carreira, foi quando eu comprei uma casa para minha mãe, entendeu, é um troféu que, eu não tenho troféu, não tenho camisa, não guardo nada, por exemplo, se eu conheço você hoje, se eu tenho um troféu, eu pego e dou para você, você é mais torcedor que eu, querendo que eu, os caras são mais torcedor que a gente, hoje não, nessa época, o que os caras fazem, tatuagem, eu ganhei isso aqui, mostra no corpo, mostra no corpo, imagina se, se o cara mostra ali, minha mãe me tirou da rua, minha mãe lutava, bota ali, minha mãe, minha mãe é guerreira, hoje não, hoje eles botam um troféu, na pele, uma medalha, uma medalha, se a gente está ali, a gente tem a obrigação de conquistar, é igual um empreendedor, você trabalha, você alcançar a sua meta, por exemplo, hoje tem muitos clubes, que trabalham para alcançar uma meta, uma meta é o que? Se manter na série B, se manter na série A, chegar numa Sul-Americana, chegar numa Libertadores, eu não, quando eu trabalhar, o objetivo é chegar, ser campeão, que é a melhor, é a diferença de mentalidade, de quem é vencedor, de quem, é por isso que você tem uma história bonita, Amaral, história bacana, história de títulos, que você não passa só no clube, passa 300 jogos no clube, e não é campeão, e não faz história, história é bom quando você é campeão, agora que história você tem, de conquistar uma Libertador, conseguir uma classificação para Libertadores, para disputar uma Libertador, se você conseguir uma Libertador, é diferente, se tornar campeão, e o jogador de futebol, tem que trabalhar para ser campeão, não trabalhar para times, que por exemplo, às vezes, o time não tem condições financeiras, a gente tem que trabalhar, para manter na série A, então vamos se manter na série A, não que aconteça com muitos clubes, que sobe, desce, sobe, desce. Eu conheço um time que é assim, o time Yo-Yo, é de Santa Catarina, só não vou falar qual é, para manter a ordem, o respeito, é o Havaí, não é o seu baú, é isso aí mesmo, é baú, então, e é um time de tradição, por exemplo, Santa Catarina, aqui é um centro do futebol, vocês tiveram quatro times na série A, verdade, foi o Figueirense, Havaí, Pó, a Chape também, Chapecoense, e Joinville, em 2015, na época a Chapecoense não estava, era Joinville, era Joinville, Criciúma, Figueira e Havaí, Criciúma, Figueira, acho que Havaí estava na B, era, o Havaí ou Chapecoense, na verdade, eu lembro que faltava um para ter cinco, cara, eu pensava assim, caramba, em 20 times, a gente teve 25%, ter cinco, é muito? Cinco, de Santa Catarina, eu pensei comigo aquela vez, e foi naquela época lá, que você estava no Série A, por exemplo, hoje, por exemplo, eu tinha jogado 2013 aqui na Série A aqui, 2014 Atlético Paranaense, e 15 no Figueirense, por exemplo, hoje pode ter Criciúma, tem condições, de estar na primeira divisão, e não descer, Chapecoense, Havaí, e Figueirense, hoje em dia, aqui em Santa Catarina, os clubes, hoje eles estão muito, tem clubes de menor proporção, de nomes, entendeu, que está com uma condição muito boa, clubes bacanas, que vem surgindo bem, entendeu, Criciúma hoje aqui, é um dos clubes aqui no Sul, que tem a maior estrutura, uma das maiores estruturas do Brasil, é do Criciúma, tem um centro de treinamento aqui, que tem sete, oito campos, futebol feminino, categoria de base, futebol profissional, o Criciúma está se estruturando de uma forma, que é incrível, muito bacana, antigamente não tinha isso aí não, não tinha, não tinha, pois é, essa mudança que a gente vinha falando, né, e cara, eu queria tirar uma dúvida, porque, hoje existe uma zoeira muito grande no futebol, principalmente futebol brasileiro, que o Palmeiras não tem mundial, e eu fiquei sabendo que o Amaral é um dos poucos, que confirmam que o Palmeiras tem mundial, e aí, pô, agora a gente vai ver o Palmeiras campeão da Libertadores, vai para o mundial, vai ser bicampeão mundial, vai ser bicampeão mundial, estou torcendo muito, o Palmeiras é campeão mundial, já deu o papo, né, tia Leila já deu o papo, vai ser bicampeão mundial, ela disse que abriu a conta dela hoje, estava cheia de piques, vazou o CPF dela, não é, é bom que vazou, por um bom motivo, ninguém está comprando no nome dela, é duro, quando vaza o nosso, o nego vai comprar um cladero, só está caindo, só está caindo, só está entrando lá, né, mas tem mundial mesmo o Palmeiras então, tem 51, está lá, a FIFA reconheceu, a FIFA reconheceu, dizem que sim, é corintiano aqui, é igual o esporte, quem foi campeão brasileiro, esporte, recife, esporte, recife, quem disputou a Libertadores, não foi esporte, recife, a taça das bolinhas, que a taça sumiu, tem uma taça lá na ilha, tem uma taça lá na ilha do Retiro, é isso aí, eu vou cortar um pouquinho, o nosso cronograma aqui, porque tem, diretor pode ser, porque tem pergunta, dos telespectadores, vamos embora, vamos perguntar aí, vou falar uma palavra, e você vai contar uma história, tá bom, Apartheid, Apartheid, então, essa história maravilhosa, mas eu queria ouvir assim, de você, cara. Então, é uma história, que realmente aconteceu, sim, entendeu, o Tino Marques, falou pra mim, que o professor Zagaro, tinha falado, que eu já ia sair jogando, seleção brasileira, contra a África do Sul, e quando chegasse lá, dava pra gente fazer uma entrevista, ao vivo, no Jornal Nacional, porque antigamente, todo mundo parava pra ver o Jornal Nacional, hoje não, hoje, por exemplo, todo mundo preparava pra ver o Jornal Nacional, depois pra ver a Avenida Brasil, Vela Velinha, que era 8h30, que hoje é as 9h, e eu falei, beleza, então, chegamos em Janusburgo, sendo o Marco Potocchi, que é a seleção brasileira, e o professor Zagaro, já confirmou, Maró, que você vai sair jogando, você é o Dida, e o restante da equipe, ele só vai dar 15 minutos antes da partida, e você sabe que aqui na África do Sul, tem um problema do Apartheid, só que eu tenho um problema, que eu não espero ele terminar, entendeu, na hora que ele falou assim, que tem um problema do Apartheid, eu falei, pô, a oportunidade tá sendo dada, acho que, a esperança é a única que morre, né, então aqui tem que agarrar essa oportunidade, se o Apartheid é um jogador perigoso, onde esse cara foi, eu vou grudar ele, ele não vai jogar não, entendeu, não vai ser por causa dele, que eu vou perder a minha oportunidade, na decisão brasileira, então, esse tal do Apartheid é perigoso, eu vou marcar ele, pô, desde o túnel, até o final do jogo, eu vou marcar esse tal do Apartheid, aí beleza, aí ele começou a dar risada, igual vocês assim, só que cortou rápido, ele falou, pô, Amaral, caraca, eu falei, o que foi, Tino, pô, devia ter falado pra você, que o Apartheid é aquele, divisões de preto e branco, eu falei, eu achei que é o 10 do cara, devia ter me falado então, imagina o Max do lado dele, ele contando essa história agora, me gerando, me gerando na hora, aí eu falei, pô, devia ter falado, então, devia ter me falado que era o cara, né, o cara, o cara bom deles, aí quebrei aí, falei, caraca, quebrei em rede nacional, acabou com a entrevista, foi, em seleção brasileira, eu fiquei sabendo que tu era bem, bastante zoado lá pelos caras, o Edmundo, acho que tu era bem resenha com ele lá, tu morou com ele e tudo? Não, morreu com o Edilson, deixa eu finalizar, e aí, eu fui pro quarto, chateado pra caramba, falei, caraca, quebrei em rede nacional, vou ficar quieto aqui, ninguém viu mesmo, só vai ser foda quando chegar no Brasil, vai ser bule pra caramba, aí eu tava mexendo no menu, vendo as fotos, que tem alguns menus lá, que tinha uns bichos bonitos da África, que a gente ia ver negócio de safári, e depois tava com o menu, aí o Rivaldo falou assim, pô, tô com uma fome danada, acho que eu pedei alguma coisa pra comer, aí eu olhei pro Rivaldo, bem sério, pô Rivaldo, sabe o que é apartheid? Falei, pô, vamos pegar esse lanche então aí, a gente divide, ou esse prato, porque a gente tá nosso, a gente tá nosso, é só noite, falei, o que? Rivaldo, pô, você nunca estudou história, não? Por quê? Apartheid, é divisões de preto e branco, época de Mandela, então é muito burro, Rivaldo, tá achando que a apartheid é prato, pô? É, deu no cara, deu nele, deu no Rivaldo, tirou com o cara, aí não acabou não, aí não acabou aí não, aí, aí chegando no Brasil, né, aí os caras gritavam, é maravilhoso, olhava, tá perto do Rivaldo, né, pegava o Apartheid hoje, aí o Rivaldo, caraca, é como se os caras sabem, foi eu que quebrei, falando que foi você, pô, que dinheiro, cara, é muito, e a seleção brasileira, assim, era algo que tu trabalhava pensando nela, com uma fissura naquilo, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Foi algo que aconteceu naturalmente, através do Palmeiras que eu cheguei à seleção brasileira, né, nunca passou pela minha cabeça, caraca, você tá jogando na seleção brasileira, representando o país, né, não, pra mim, eu tava jogando na seleção brasileira, como se estivesse jogando no Palmeiras, onde paga o meu salário, só trocava as cores da camisa, e o escudeto, aconteceu naturalmente, né, aconteceu naturalmente, E pra finalizar a história da Europa ali, você teve duas passagens pelo Benfica então, né, foi, e lá tu conseguiu conquistar algo, tu ficou marcado, porque, pô, pra torcida fazer vaquinha pra te comprar, deve ter sido especial. Eu fiquei marcado lá, porque teve um jogo, né, teve um jogo onde eu tomei uma porrada, né, e tomei 12 pontos, embaixo do joelho. Caramba. O sangue jurrando, né, aí me levaram pro vestiário, eu falei, não, me deixa aqui mesmo, bota uma faixa que eu quero voltar. Aí eu voltei com isso, com sangue, então eles ficaram muito doidos. E aí depois teve um outro também, que eu operei o pé, mesma cirurgia que o Neymar fez. Metatarsis? É, eu operei, e em 15 dias eu voltei a jogar. Nossa Senhora. Aí soltou até o grampo. Diferença pra hoje. Entendeu? Então eles viam que quando eu entrava dentro de campo, eu dava muita... Dava o sangue. Dava o sangue, então o torcedor gosta disso, entendeu? Eu sou um cara que não tive muita técnica, esse eu sei disso. Mas pega pra marcar. Mas quando eu tava lá, eu era melhor que os caras. Era raça, né? E pra você ver, eu nunca... Só marcava, tive 38 convocações pra seleção brasileira. Mas era o rei do calcanhar ou não? É o rei do todo mundo? Ah, dava sim. E eu chegava junto. É hoje com várias... Eu falava assim, mas ele só dá no carcanhar. Só no carcanhar. É o papacal canhar, pô. É a grande diferença do futebol. Claro, a gente não pode generalizar, né? Mas antigamente a gente vinha muita raça dos jogadores. É aquilo tudo que a gente vem falando. Os jogadores não pensavam em salário, não pensavam em... Ah, se você é individual. No salário a gente pensava mesmo, entendeu? Mas às vezes a gente pensava muito em bicho, entendeu? E o jogador de futebol... A minha ação, né? Não, e o jogador de futebol em dia, não sei como hoje, pra você ter uma vida alegre, respeitosa, você tem que honrar o manto que você veste. Porque é duro você sair na rua, ninguém vai falar, pô, você é um bunda mole, jogou nada hoje. Você sabe quando você não joga, entendeu? Mas você sabe quando você corre. Tem dia que você não dá. Tem dia que você acorda, você fala, caramba, o corpo não tá indo, não vai. Hoje não vai. Isso acontece. Mas tem dia que você é o cara, entendeu? Isso acontece no futebol. É por isso que hoje em dia tu anda aí tranquilo, o pessoal te abraça, pede autógrafo e tudo e... Não, o pessoal gosta de mim pra... Às vezes nem pelo futebol, mas pela simplicidade, entendeu? Porque eu fui um cara que respeitei todas as camisas que eu vesti e todas as camisas que eu joguei contra. Então, eu sou um cara bem quisto, entendeu? Em todas as torcidas, né? Isso é muito bacana, Amaral. Bom demais. Eu fico imaginando Amaral num jogo daquele ontem, do Atlético Paranaense. Quando o Diego Costa não jogou, tava com a gente no camarote. O Diego é segipano, é irmãozão. E o Diego pegou, quando entrou no camarote, o camarote deu de cara com a torcida do Atlético Paranaense. Se é o Amaral lá, pela história que o Amaral tem aqui, é diferente de uma história de um Diego Costa. O Diego Costa veio pra cá, é um exemplo, jogou na seleção espanhola, teve toda aquela briga, aquela coisa de joga no Brasil, aqui, a torcida já começou a inflamar. Se é o Amaral, em tudo que é lugar, o pessoal gosta do Amaral pra caramba. Amaral em tudo que é lugar. Então isso é bacana, isso mostra o trabalho que você faz. Mas isso é bom demais, né Amaral? Quando chega e senta esse carinha da galera. Ah, legal. Eu tive na Copa do Brasil, agora, com o Atlético Paranaense, né? Eu tava no Rio de Janeiro, aí eu acabei indo no Maracanã, né? E aí um amigo meu falou, vamos, vamos, vamos. Ah, tu viu aquele jogo? Eu vi aquele jogo lá. Terminou. Aí eu falei, pô, você tá secando aqui, você tá vendo o negócio de Palmeiras, né? Falei, não, fica tranquilo que um preto e vermelho vai ganhar aqui. E aí não falava, se era o Atlético, se era o Flamengo, né? E os caras me respeitaram bastante, entendeu? E foi bem legal. E o que mostra, o que prova tudo isso é que tu jogou em dois dos clubes, acho que de maior rivalidade do país. Não, eu acho que, por exemplo, eu joguei no Palmeiras contra o Corinthians. Joguei no Grêmio. Grêmio, Inter. Joguei no Atlético. Atlético e Cruzeiro. Joguei no Santinha. Santinha e Sport. Joguei no Vasco, Vasco e Flamengo. E joguei na Fiorentina. A Fiorentina, o rival lá é a Juventus. É a Juventus, né? É a Juventus. Os Neurônios já. É. Eu vi um episódio, não sei se foi no Danilo Gentili, que tu falou da funerária. Cara. É, eu trabalhei na funerária. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, porque... Você tem uma funerária? Não. Mas o pé aqui, o pé aqui. Pisa ou não pisa? E nem pretendo pisar lá tão cedo. Demais. Dá pra fazer uma funerária. Aí eu tava no fone de ouvido, né? A gente entrou no túnel, eu falei um barulho. Eu falei, cara, que Ferrari é essa que tá vindo? O carro, quando aperta um botão lá, o carro fica... Falei, caramba. Pisa muito amaralho. Falei, caramba. É. É melhor quando acontece isso, o cara diz, encosta aí pra eu dar uma mijada. O cara não mije, o cara pega o meu ônibus. Eu queria mijar, só que ele não parava, porque eu parecia um bom mijar. Eu falei, aleluia, obrigado, senhor. Eu peço logo. Aí eu mijei, porque o cara entrou junto comigo, eu fiquei mijando ainda, porque era muito xixi acumulado. Aí ele falou, tem que chegar lá, vou no médico, vou fazer imagem, não sei o quê, e tem que estar de volta aqui às sete horas da noite. Eu falei, então eu vou ter que voar mais ainda, Amaral. Pera aí. Pé no fundo. Eu trabalhei quatro anos na funerária. Eu cheguei na funerária como um carteiro, né? Como um carteiro. Ó, morreu. É consórcio, né? Aí meu patrão falou assim, ó, vou subir você de profissão. Falei, pô, o que eu vou fazer? Ele me deu uma franela pra me limpar um lustramóvel. Falei, tamo junto. Aí teve um dia que teve um, muito óbito na cidade. E ele falou assim, Amaral, vou precisar de você hoje, que tem um cara que faz dez dias que foi encontrado morto no meio do canavial e você tem que ir buscar. Falei, justo esse? É, então vai lá. Eu fui lá, aí cheguei, chegando, né? Muito, o Urugu não come, rodei, mas não come nessa carne. Aí eu até falei pro cara aqui, falei, pô, caraca, que fedor da porra, quem que peidou aqui, meu? Falei, deixa eu ver tua mão, tua mão tá vermelha, porque tem essa brincadeira, se a mão tá vermelha é porque peidou, né? Aí eu falei assim, pô, não tem como, não tem como pegar, eu não aguento esse cheiro, não aguento, não aguento, não aguento, não dá não. Aí eu falei assim, fala o seguinte, pega o Vicky, passa no nariz e vai sentir o cheiro do Vicky, né? Só que eu não tinha experiência, pegava o Vicky e jogava lá dentro, né? Caraca. Deu três minutos e o nariz não se tem mais pra sair correndo, e esse cara saiu correndo atrás de mim, né? Acharam que era. O cara tá vivo, mas não, eu tô na nariz e eu tô aqui, mano. Aí quando você pegava o cara, beleza, aí ele falou assim, como você tá bem assim, eu vou começar a deixar você pra trabalhar na funerária direto. Aí, por exemplo, tinha acidente, o cara já tá morto, eu olhava no pé do cara, falei, caraca, meu sapato, 39, o meu com furo embaixo, meu irmão, vou pegar esse. Pegava. Pegava o sapato. Aí vinha as cuequinhas semi-novas, né? Aí eu pegava, falei, cara, essa aqui é meu número, mano. Quando era grande, quando era grande, eu levava pro meu padrasto, comprei pro senhor, né? Aí teve um dia, né? Aí teve um dia que morreu, o cara morreu e a família trouxe uma camisa de sida, né? Eu tinha um baile à noite, né? Ou eu experimentei a camisa do meu padrão. Pô, o que tá fazendo essa camisa aí? Tô experimentando, pô. Pô, dá em mim, não vou botar nele não, é desperdício, pô. Não vou botar nele não. O que a gente vai fazer? Faz o seguinte, posso fazer uma coisa aqui? Pode. Então vai, vai fazer suas coisas e me deixa aqui com o cadáver. Aí tal, tal, tal. Aí fiz o desenho tudo, botei, ele só com a camisa branca que ele tava, né? Não botei a de setinha porque ele botava a branca. Bota a rosa por cima, né? Botei a rosa até o pescoço. Deixei só a mão dele assim, flor, então a família chegou, falei, ele tá pronto já, viu? Mas caramba, cadê aquela camisa bonita do meu pai? Falei, tá embaixo. Mas por que botou até a rosa assim? Porque ele vai ficar, vai banhecer, não vai cheirar, então o crisântico mantém a camisa. Sabe falar, sabe vender um produto. mantém o corpo. Crisântico. mantém o corpo tranquilo, com formalzinho, então fica mais bonitinho. Só tá aparecendo a cabeça dele, mas o corpo dele tá aí, parece que a mão tá aqui, entendeu? O braço tá aqui, fica legal, fica tranquilo. Aí a noite, eu, tchá, pagodão, tchá. Caraca, camisa importada, eu falei, é importadíssima essa camisa aqui, fera. Pai, que resenha, imagina se pega a família do cara, o primo, o primo, Claro, o baile. Até um anão enterrei, meu. Anão? Isso. Porque, realmente, você, tu sabe que eu nunca vi velório de anão, mano. Tem esse negócio aí. Não, mas eu nunca vi, mano. É, porque antigamente, a gente velava, velava na casa, né, como hoje tem o necrotério, né? Então, o cara morreu, até o nome é feio, né, necrotério. É, no hospital, aí a família falou assim, ó, a gente quer que prepare o nosso pai lá, então vocês pegam com caixão e levam lá. E eu falei, qual caixão vocês querem, né? A gente quer um caixão grande. Eu falei, quer não? Você vai enterrar em caixão pequeno, não tem, existe caixão pequeno para criança, só existe caixão branco. O cara já tinha uns 30 anos, como que vai enterrar no caixão branco? Não tem como, né? Aí eu falei, então, tem esse caixão aqui, então eu quero isso aqui. Beleza. Aí fomos para o hospital, pegamos um anão, saímos, era pranho, né? E a mulher era sobrada, tem que subir a escada. Cara. Então, beleza, a gente subiu na escada, com a família segurando, tinha uns caras que eram mais grandes, né? Aí o anão, a hora que a gente subiu, o anão correu e bateu. Aí os caras falaram, tem alguma coisa aí, porque ele corria, porque ele corria, né? Aí eu falei o seguinte, eu fui na gráfica, peguei um monte de papel picado, calcei o caixão, fiz o desenho e tal, só que a hora da família carregar o caixão, o cara estava pesando uma tonelada, porque era muito papel picado de gráfica, né? Aí a família falou, pô, mas meu pai não pesava tanto, tanto, eu falei, não, eu tive que fazer um calço, senão seu pai ia ficar correndo para cá. Aí no momento que você saísse daqui, chegasse lá no cemitério, quisesse abrir o caixão, e ele ia estar nadando nas flores, tá flor na cara dele, flor no nariz, entendeu? Então agora está tudo certinho, eu falei, ah, então tá bom, então, você tem cavalete miniatura? Eu falei, não, só tem cavalete grande, mas como que a gente vai ver o meu pai? Eu falei, só se deixar o caixão no chão. Aí a gente pegou uns tijolos e colocou na altura. A família inteira é miudinha? A maioria. Não, mas hoje tem de tudo, né, Maral? Tem de tudo hoje, negócio de, você faz o consórcio, pô, você faz o consórcio. pô. Não, hoje tem tudo, hoje tem tudo. É sério, é venda, é venda mesmo, pô. Eu tenho uma tia que ela gosta disso, aniversário da família, ela chega, tô te dando um presente, é o quê? Não, se caso amanhã aconteça alguma coisa com você, a sepultura já tá pago, tá pago isso, tá pago aquilo, eu disse, vai pra lá tia, eu quero esse negócio não. É caro pra enterrar, hein? É caro pra enterrar. É verdade? É verdade o Amaral, não é verdade? É. Hoje em dia é assim, você vai pagando por mês, vai pagando por mês, no dia você tem cafezinho, tem biscoito, tem o caixão pago, tem tudo, não é verdade? É um caixão com internet tem também. É verdade, pô, não, não, sério aí. Pô da larga. É, vem com música, é uma resenha da poxa isso aí. Tem um fato engraçado aí, falando de caixão, a minha cidade, quando a pessoa tá doente, a pessoa fala que tá com sono. Quando morre, dormiu. E eu tava voltando da Itália, né? Voltando do Parma. Aí minha mãe falou pra mim assim, pô, Xande, teu tio tá muito ruim, teu tio tá com sono. Falei, pega ele, leva, ele não tem convênio. Falei, pega, leva no hospital particular, pô. O tio que me ajudou a criar, a gente vai gastar o que, a gente vai gastar, a gente gasta, né? Beleza, então tá bom, vou fazer isso. Aí eu fui pro Brasil, quando eu chego no Brasil, ligo meu telefone, tem muita chamada da minha mãe, mensagem. Liga pra mim urgente, preciso falar com você. Falei, caramba, deu merda, né? Aí eu falo, ah, tomou notícia muito ruim pra dar pra você. Falei, o que foi? Teu tio dormiu. Falei, caraca, que tristeza, um tio que eu gostava muito, né? Teu tio dormiu. Falei, ó, vê tudo que tem que fazer aí, quando eu chegar em Capovaria, eu passo e pago, eu vou resolver algumas coisas em São Paulo, mais tarde eu vou tá aí. Beleza, passou uns 10 minutos, meu irmão falou assim, tem outra coisa, eu preciso colocar uma roupa no teu tio, porque, pô, ele não tem muita roupa, aí tem que ter um enterro digno. Eu falei, ó, tem uma bolsa minha azul, que tá chegando aí, eu não vou usar mais roupa lá. Pega qualquer roupa lá e bota no meu tio. Tinha uma roupa bonita e tal, né? Sim. Aí eu chego no velório, né, chorando pra caramba, fui na direção do meu tio. A hora que eu vejo meu tio assim, eu falei, eu fui assim. Essa camisa. botaram o terno do Parma no meu tio. Meu tio tava assim, com o escudetão do Parma. Falei, gente do céu, eu vou botar justo o terno do Parma. Fala. Hã? Aí o outro tio meu falou assim, fique tranquilo que ele vai representar a Parma Latina. É fogo, né, velho? É muita resenha, cara. Acredito, cara. Oi, e a parada do algodão? A parada do algodão na funerária, é brabo de fazer aquilo? Como é que é? Então, tem um fato engraçado, né? Na funerária, a gente tapunava, né? A gente tapunava também. Tapunava. Eu colocava o algodão aqui, o algodão na bunda, porque defunto, depois de morto, caga. O que é? Depois de morto, caga. Cara. Então, é. Aí, eu tava cortando as pétalas de rosa, meu patrão fazendo o taponamento, né? Aí acabou o algodão, eu falei assim, eu vou buscar o algodão, você vai fazendo, vai cortando as rosas pra deixar, pra gente chegar aqui, já monta no caixão. E o defunto tava no cavalete, né? E eu, caiu uma pétalha de rosa no chão, eu fui pegar e toquei no cavalete. Quando toquei no cavalete, a mão dele escorregou e deu na minha costa. Eu tava de quatro, assim, falei, olhei assim, já. Saí lá pra fora, comecei a suar. Aí, o meu patrão chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, alguma coisa tá errada, peguei uma pétalha de rosa e tomei um tapa nas costas, aí cheguei lá, o cara tava assim. É assim demais. O cara assim, morto no caixão, dá um tapa, é fogo, hein? O outro tá maluco, é a pegadinha do Silvio Santos. Mas é assim mesmo. E aí, como tá maluco? Tamo chegando no final, uma e meia, né? Final, cara? Tá maluco? Quanto tempo, diretor? Uma hora e meia. Deu uma hora e meia já. Uma hora e meia, pô, tá aqui o negócio. Chegou na hora de café já? É que o papo é bom, né? É rende. Aí, igual eu fui no podcast lá, e deu uma hora e meia, eu falei, pô, uma hora e meia. E eu sou muito correto, uma hora e meia, uma hora e meia. Se não, por exemplo, eu tenho, eu tenho a resenha pra fazer três, quatro horas, mas uma hora e meia. Uma hora e meia, uma hora e meia. Não pode dar tudo, porque eu vou voltar mais vezes aqui. Tudo só dentro de campo, né? Já faz tempo que era assim. É combinado, uma hora e meia, né? É. E me diz uma coisa, pra gente encaminhar pro nosso final, se eu te perguntar qual foi o clube que tu mais gostou de jogar? Qual que é? Todos. Um? Não tem. Se for eleger um, não tem? Não. E um que tu gostaria de ter jogado? Nenhum. Nenhum? Nenhum, porque eu fui o cara que não mejei jogar. Curtiu a vida, então. Eu fui o cara que não mejei jogar em nenhum clube. Então as coisas foram acontecendo. Ah, tu não sonha, é verdade, né? Aham. Amaral, mas tem até, a gente tava conversando sobre a tua pessoa aqui. A pessoa é estranha. Hoje eu trabalho com atleta de futebol. Saí do futebol e continuei trabalhando com atleta. Aqui em Cristiúma a gente abriu empresa e a gente pensando na pessoa do Amaral, você é um cara que conversa bem, que descontrai, mas você tem um elo muito grande, não só com jogadores, com presidentes, com diretores. O Amaral não pensa em trabalhar com gestão ou com atleta de futebol? Tem esse pensamento? Já passou pela tua cabeça isso ou não? Não, não, porque eu sou muito correto na minha vida, entendeu? E hoje no futebol a gente vê muita injustiça, né? Entendeu? Por exemplo, você é empresário de futebol, de repente você tem um jogador bom você vai querer colocar no clube e o cara vai querer se torcer, você vai querer pedir dinheiro seu. Hoje a gente não vê mais os caras pegarem o jogador, ó, deu? Você viu? Eu tenho deixado para despertar. Deu. Hoje você não vê como antes. Mas isso não é generalizado, né? Isso tem boas pessoas ainda no futebol. Não, tem muitas boas pessoas, mas por isso que tem que colocar as boas pessoas no lugar certo, entendeu? Não colocar no lugar errado. Então eu não mexo com futebol não. E nem vejo futebol muito. Se for para escolher entre futebol e basquete, hoje eu fico com basquete. Ah, é mesmo? NBA. É muito bom. É legal mesmo. Tem jogos lá que... Às vezes as pessoas falam, pô, você tem um perfil que você pode... Às vezes os caras me chamam para dar uma palestra com os meninos. Às vezes eu falo, por exemplo, quando eu vou numa escolinha para dar uma palestra, eu falo, eu quero participar. Aí eu ensino, entendeu? Às vezes eu dou mais chamativa que um próprio professor, né? Por exemplo, tem pessoas que os pais só falam, caraca, meu, o que você fez para o meu filho é o que eu queria que ele fizesse. Mas às vezes você não tem... Por exemplo, para não perder o cliente, você é macia. Eu não, não macio não. Às vezes eu xingo os moleques. Pô, tu tá rico? Às vezes o moleque quer dar letrinha. Eu chego para machucar mesmo. Jogo no lambrado dos moleques. Não, tá vendo? Você vai fazer gracinha e você toma. Você tá rico. Isso faz eles crescerem com... Porque hoje não. Por exemplo, hoje os moleques... Quantos jogadores de futebol hoje você vê de cabeça pintada? Quase todos. Quase todos. Antigamente você via cabeça pintada só quando chega com o cabelo branco. É. Mesma coisa da tatuagem. O Cristina subiu, teve todo mundo da televisão pintar. Aí, tá vendo? Não, não, por exemplo, antigamente não. Não, não, não. Por exemplo, antigamente o Romário chegava no vestiário e tirava o brinco. Hoje não. Hoje o jogador pega, tá com tatuagem, joga assim, bota o short lá. O short? É o que mais se vê, né? Então, o short jogava curto quando era 80, aquela curtinha. Aí foi crescendo, foi crescendo. Hoje o jogador joga a camisa fora do calção porque tem propaganda. Porque antigamente você tirava a camisa fora do calção por cartão amarelo. Bota a camisa dentro do calção. A ria meia. Então mudou muito, entendeu? O futebol mudou. Tá moderno? Não. Quem mudou foi as próximas pessoas. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, o Palmeiras hoje. O Palmeiras ganhou do Flamengo porque o Flamengo joga de uma forma totalmente errada. Mudou o futebol. O Palmeiras toma o primeiro gol no lançamento do zagueiro dando uma longa. Quem que tava acompanhando? Bruno Henrique. Não, quem que tava acompanhando o jogo do Palmeiras? Do Palmeiras, o Bruno Henrique tava tentando acompanhar, né? Não, acompanhando o lateral direito do Mike, né? O Mike, o Bruno Henrique tava tentando. Onde tá o lateral esquerdo? Por dentro, marcando. Não existe lateral esquerdo marcar por dentro. Não existe. Quem marca por dentro é o volante. E olha que foi o lateral esquerdo que mais marcou nos últimos anos, né? Na Europa, né? Que é o Felipe Luiz. Então. Tava por dentro, marcando. Não existe. E dar o bote lá no Dudu. Aí depois daquela bola que o cara perdeu lá. Nossa. Eu fiquei muito triste porque nós jogadores de futebol que gostam de ver um companheiro bem, você sente. Eu não conheço ele, eu mandei uma mensagem pra ele. Pô, levanta a cabeça. Entendeu? Isso acontece só com quem está ali dentro. É verdade. Mas só que ele, por exemplo, ele entrou onde não tinha a entrar porque ali é o Zagueiro. Zona de volante, né? Mas o Zagueiro tava um pouco mais... O Zagueiro ali, o Davi Luiz tava do lateral. O Davi Luiz tava... Eu revi o lance e não entendi nada. Davi Luiz tava centralizado. Então. Pra cá do lateral. Aí tocou ali, veio buscar, errou. Rodrigo Cagli tava lá embaixo. Cadê a cobertura? Eu revi o lance e não entendi nada. De cobertura. Aquela série de bola. O Bruno Henrique não deu tempo porque confia muito no Felipe Luiz que ele não é de fazer isso. Não pode. No futebol tem que ter sempre um socorro. É verdade. Por exemplo, eu tomei um elástico do Romário, só que não tinha ninguém pra me socorrer. Se tivesse alguém ali, pegava. Aí o Gamarra foi tentar e caiu dentro do gol. Porque antigamente, sempre um vibrador bom tem que estar sempre um sombrando. É. Porque o seu não vai fazer gol. Não vai. Entendeu? O baixinho era embaçado, né, Maral? Demais. Maralzinho, nós vamos ter que criar uma pauta nova aí pra te vir de novo. Pra gente fazer um episódio novo. Tem muita resenha legal aí que ficou pra trás, vai ficar pra trás. Mas nosso tempo tá curto, né? Tá curto, tá curto. A gente precisa... Uma hora e meia, pô. Tá bom demais. Fechou uma hora e meia do bicho, tá bom. Nem uma novela dura uma hora e meia. Uma novela é 40 minutos. Então, a gente agradece demais pela oportunidade de receber você aqui, de vir nos visitar, né, prestigiar também um pouco a gente. Vamos cuidar da nossa agenda pra que a gente possa te encaixar de novo. Já aproveitando o nosso período de final de ano, desejar aí tudo de melhor pra você e sua família, né? Um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente possa em 2022 estar juntos novamente e fazendo coisas novas, criando, porque muita gente merece curtir um pouco da sua história, se inspirar, porque é o mais importante, né? Saber da sua dedicação e ter mais pessoas com a sua índole, com a sua bondade e esse caráter que você tem que é muito admirável. Beleza? Eu que agradeço, eu que agradeço a vocês aqui, entendeu? Sucesso pra vocês aí. Olha lá, Dupli... DupliCast. DupliCast. E tem também a DupliCast, que tá bombando, né? Tá bombando, tá bombando. É isso aí, gente. Quem sabe eu faço parte da DupliCast. Opa! Quem sabe, né? Quem sabe. Força de peso aí. Força de peso no meio-campo, hein? Suelto, mas é bacana, é bacana assim, finalizar de uma forma que a gente não conhece... Eu sei muito bem, porque a gente tem muitos amigos no meio do futebol e fala muito bem do Amaral. O Amaral não é só resenha. A resenha do Amaral é um personagem, né? O Amaral é um ser humano que é sensacional. Todo mundo que convive fala do cara inteligente, do cara parceiro, do cara homem, do cara família. É, é, é. Quem falou pra você é mentiroso. Não, mas o Amaral, o Amaral, o inteligente, Amaral, o inteligente que a gente quer falar é sobre as experiências de vida que você dá. Ao invés de falar é intelectual. É intelectual, é intelectual. Mas é justamente isso, né? Então é bacana a gente ver isso aqui, que não foi só uma resenha, né? Foi algo totalmente acima da média, né? Com qualidade. A gente vai ver nos cortes, né, diretor? Falou muita coisa bonita aí, cara. Parabéns. Eu falei um pouco no telefone com o amigo dele e o amigo dele não falou assim Ah, o Amaral é engraçado. Não, o Amaral é um ser humano incrível. O Amaral é um cara que só faz o bem pras pessoas, só enxerga o bem nas pessoas. Cara, é isso. Então, acho que ficou muito bem retratado e é o pensamento de todos aí. Estamos juntos. Guilherme, tua vez. Cara, eu me sinto honrado de estar na presença desse ídolo aí. Como a gente falou, é uma história incrível, né? Desde o início, desde lá da funerária até tu ter a condição ali de poder dar a casa pra tua mãe, como tu falou. Isso é incrível e a gente vê que o pensamento, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas o pensamento do futebol antigamente é diferente de hoje e esse pensamento é o que a gente quer pro futebol de hoje, pras pessoas, né? No geral de hoje. Muito obrigado por participar aqui pra gente. É uma honra pra mim estar de frente aí contigo. Eu que agradeço. Maravilha. Suelito, obrigado mais uma vez pela sua presença, por estar viabilizando esse encontro que nós tivemos aqui. Pra galera que nos curtiu via Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Pra galera do YouTube também, porque a gente cria isso aqui, a gente trabalha dia a dia pra que as pessoas consigam entender um pouquinho do nosso mercado, um pouquinho do nosso negócio e também conhecer belíssimas histórias. Então... E tem que agradecer também ao César Menotti ali. Nossa. Nosso diretor, hein? Boa, 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 César Menotti. Tem que mostrar ele, né? Será que não dá? Será que não dá? A gente joga na edição, hein? A edição vai... Na hora que ele falar solta aquela foto, né? Do ladinho assim. A edição vai se ligar nessa hora, né, Marcelo? Um grande abraço. Mas beleza, pessoal. Deixa o seu like aí pra gente, por favor, né? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e nos vemos na próxima. O Duplicast vai ficando por aqui. Valeu! Fechou? Deixa um ai 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 ui ui aí pra galera. Ai 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 ui ui. E se inscreva no canal, hein? E dá um like aí. É, gente. E se inscreva no canal, né? 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 Obrigado.